Após experiência de quase-morte, empresária impacta a vida de 500 mil. Para 2022, Sandra Techner pretende levar a felicidade para um milhão pessoas. Depois de ficar entre a vida e a morte por conta de um problema de saúde causado por estresse, a empresária Sandra Techner criou o projeto Plantando Happiness, que une critérios cientificamente mais aceitos para ser feliz com suas próprias experiências. Ela viu sua vida mudar depois de uma experiência de quase-morte há mais de oito anos. Segundo a empresária, tudo aconteceu em julho de 2014, quando perdeu seu pai e a avó em um período de seis meses. A empresária mergulhou no trabalho, até que num dia, tomada por muito estresse, sofreu uma hemorragia nasal. Levada às pressas para o hospital, Sandra entrou em coma e foi parar na UTI. As chances de sobreviver eram mínimas. Ela diz que seu irmão, cardiologista, conversou com os médicos e que a resposta foi que Sandra não passaria daquela noite. Eu fui entubada e levada para a sala de cirurgia. Não conseguiam diagnosticar o meu problema. Quando tentaram reparar essa hemorragia, eu asperei meu próprio sangue e quase me afoguei. Meu pulmão estava lotado dele. Eu lembro conseguir ver os médicos ao meu redor. E foi quando eu avistei um portão de madeira bem grande. Quando esse portão se abriu, eu vi um túnel, tipo esses que fica debaixo de um viaduto. E tinha uma luz muito forte e rosa. Estava sendo empurrada em uma maca e as pessoas me olhavam com pena, conta ela. Segundo a empresária, a sensação que ela estaria em um hospício. Mas percebeu que aquelas pessoas estavam em paz. Mas ela não. Estava muito ansiosa em cima daquela maca olhando de um lado para o outro. Eu só queria saber onde estavam meu pai e a minha avó e eu não os via. Continuou. Sandra voltou do coma dois dias após ser internada na UTI. Quando acordei, estava tentando entender tudo o que aconteceu com aquela experiência e concluí que se eu tivesse visto meu pai e a minha avó, eu não iria querer voltar. Eu só pensava em uma frase. A sabedoria da vida consiste em mudar tudo o que você pode mudar. Aceitar tudo o que você não pode mudar e principalmente em saber diferenciar as duas situações. Tanto que pedi para a médica lápis e papel para escrevê-la. Mas não consegui. Fiquei uma semana no hospital. Se recorda. Empresária resolveu espalhar felicidade ao se recuperar. Estudou os fatores que influenciam uma pessoa a ser feliz no cotidiano e saiu ministrando palestras pelo mundo. Tanta dedicação e amor lhe rendeu o certificado de Chief Happiness Officer pela Universidade da Flórida. Ela mergulhou em livros e criou o projeto chamado Plantando o Happiness em que promete a receita da felicidade. Unindo critérios cientificamente mais aceitos para ser feliz com as suas próprias experiências. A felicidade não é algo etéreo. Sandra decidiu que iria espalhar a felicidade. Não é um dom é um método. Essa é a grande contribuição da ciência nos últimos 40 anos. Explica. A empresária já palestrou para grandes eventos internacionais como o World Happiness Summit, Miami e Velben 360, Take Millenium México, entre outros. Dedicação a projetos sociais. Sandra também se dedicou a projetos sociais com crianças amputadas, com câncer e síndromes raras. O que mudou para mim desde minha experiência de quase morte é que não quero eliminar problemas e infortúnios. Sei que não passaremos em columes aos obstáculos. O que importa é como lhes reagimos e isso define como vamos nos sentir. Dar é melhor que receber. Não é religião, é ciência. Ser genuinamente grato lhe garante ver a vida pelo lado iluminado dela e reverber em mais luz. Dá para aprender a ser feliz. E ninguém precisa quase morrer para aprender isso. Minha meta pessoal para 2022 é fazer mais um milhão de pessoas felizes. Afirma. Minha meta pessoal para 2022 é fazer mais um milhão de pessoas felizes. Minha meta pessoal para 2022 é fazer mais um milhão de pessoas felizes. Minha meta pessoal para 2022 é fazer mais um milhão de pessoas felizes. Minha meta pessoal para 2022 é fazer mais um milhão de pessoas felizes. Minha meta pessoal para 2022 é fazer mais um milhão de pessoas felizes. Minha meta pessoal para 2022 é fazer mais um milhão de pessoas felizes. Obrigado.